Agora eles fizeram um levantamento. Eu nunca tive medo de frente na fé, nem no sentido físico, nunca fiquei medo de frente. Me disseram, não sei se é verdade, mas me disseram que a maior folha do plano de saúde é minha, eu tenho 23 dependentes da folha do plano de saúde e sou aposentado também do IPASGO, tenho também aposentadoria do IPASGO, raramente eu uso uma guia do IPASGO, gosto de usar só da fé, gosto de pagar minhas coisas em dias, mas graças a Deus por isso, nunca me faltou nada, nunca me faltou nada. Eu tenho uma criação de porco lá e eu dou para os outros, quem precisa, para você comer uma carne, para você comer um porco, eu dou, não faço questão dessas coisas. Às vezes eu passo o mês inteiro, eles estão nos bolsos, mas aquilo que eu posso fazer, eu faço. Agora a minha relação com o IPASGO, graças a Deus, foi sempre muito boa, só que no passado nós tivemos aí umas certas coisas que, como a senhora sabe, né, certos desvios de dinheiro na fé que eu fui contra. E eu tenho sempre assim, um privilégio comigo, se eu tiver que falar uma verdade para a senhora, eu prefiro morrer falando uma verdade do que viver falando mentira. Então, isso teve, assim, alguns atletozinhos, mas quanto ao meu relacionamento, não. Toda a vida eu vim, todos eles me estiverem bem. Eu fui assessor do Levino, doutor Levino, quando ele foi secretário fazendo, uma, que é filho dele, né, era presidente, a gente tinha sempre muito bom relacionamento, o mesmo que eu tinha com o pai dele. Então, assim, difícil que eu entro lá e falo o que eu preciso falar. Nunca precisei reclamar nada, porque eu acho que, tanto assim, difícil como a FEGA. Eu fiz a campanha com o Admar, esse ano, fiz a outra legislatura dele, e se eu pudesse fazer a vida inteira, eu faria a legislatura de todos hoje. Porque, para mim, são excelentes presidentes. E que, eu acho que se alguém falar deles, só pode falar por paixão ou por despeito. Porque, como administradores, nós nunca tivemos na FEGA. Provera a Deus que no Estado entrasse um governo igual nós temos, no SIN de Físico e na FEGA. De modo que o meu relacionamento com eles é muito bom, todos me tratam muito bem, todos gostam de mim. Uma palavra minha é que toda a vida valeu, em qualquer deles, dois. E eu não devo nada, o que eu quero, quem paga, eu pago. Os eventos da FEGA, o senhor costuma frequentar? Quase frequentar, só não frequento quando eu não posso, porque eu sou diabético e sou quase cego. Por exemplo, eu estou enxergando as pessoas só um volto. Então, nem sempre eu posso vir, né, por causa disso. Às vezes, é uma ocasião também que eu estou doente, porque, dessa vez, eu vim, estava rouco aí, não podia falar. Fiquei doente. Estou com um filho aí, que a Nora foi acidentada em Rondon, do Pará. Eles não têm condição, são pobres, paupermas. Esse filho abandonou a família, põe embora para lá, nunca comunicou com a família. Aí, agora, um drogado veio de moto, pegou a esposa dele, jogou, quebrou a perna em três lugares. Então, estou aí, já gastei mais ou menos uns 12 mil com ele. Ainda tenho que pagar mais duas cirurgias. Agora, fez um acordo comigo, eles assumiram essa parte, porque eu nunca, porque ainda é de plente. Então, o doutor, o diretor, né, fez um acordo comigo, assumiram a segunda cirurgia. Primeiro, eu paguei a vista. Tirei o dinheiro no banco, devo lá no Banco do Brasil. Tirei o dinheiro, paguei tudo. Pago a casa de apoio para eles, dou refeição, dou tudo para eles. Então, agora eles fizeram isso para mim. Eu só posso reputar isso como uma grande benção de Deus, que na minha vida eu não tenho... Posso entrar em Goiânia, em qualquer casa, em qualquer lugar. Graças a Deus, sempre respeitei muita gente. Aqui tem muitas moças que eu ajudei a estudar. Tem... Tem gerente do Banco Itaú, outras que ocupam outros cargos por aí. Apesar de tudo que eu já passei, essas coisas que passou, até hoje eu choro por causa da minha mulher, né. Só sabe ver uma esposa aí, em cima de uma cama, sem poder virar. E depois você precisa sair correndo, ficar fora 12 anos. Aí minha filha, mais velha, que é essa que mora de perto da catedral, era de uma de tomar conta da mãe. Até aí depois eu voltei ainda para assistir o sepultamento dela. Não tive a oportunidade de ver meus filhos crescer, foi lá. o que estava ocorrendo da perseguição. Mas graças a Deus, hoje isso tudo já passou. Agora eu tenho uma... Só que eu quero me repetir uma coisa. Eu tenho muita saudade dos nossos primeiros secretários da Fazenda, diretor da Receita, como o doutor Murilo, que é de Moura, o Devino, Albino de Sousa, acho que é Albino, por exemplo. Tem o doutor João, mas eu esqueço o nome dele. que eu trabalhava ali em cima. E muita saudade de todos os colegas que já passaram para a eternidade, que trabalharam comigo. Mesmo eu como chefe, eu também trabalhando eles como chefe. Nunca tive mágoa, nunca tive... Nunca tive uma discussão com um colega. Nunca tive inimigo, nunca ninguém brigou comigo. Graças a Deus. Sou feliz demais. Especialmente com essa diretoria, e eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, por tudo que elas têm feito por mim, e por tudo que eu ouço falar a respeito deles. E eu só posso orar e pedir a Deus que isso possa continuar para gerações futuras. Muito obrigado. Amém. 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 Tchau, tchau.